Música Boa! 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 Tadá! 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 Eu sou o Paulo Aticolo! É um jogo bastante difícil né? Mas o nosso time está preparado, a gente preparou a semana inteira para esse Clássico. Nós estamos preparados para a vitória hoje. Vamos forçar que está fácil. Está ficando fácil. Vai! Isso! Bate. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos! Cabeça mal também é novo? Não, cabeça não. Cabeça tem dois. Cabeça tem dois. Cabeça tem dois. Você é a ré. Uhhhh! Uhhhhhh! 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 vou ler aqui é é é eita eita eu eras empregou Até o pato deu! Vai sair quando eu não quero! Dois, treze, quatro, cinco, seis! Fechou! 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 Olha onde nós chegamos nas últimas rodadas! Três jogos! Quisemos uma dedicação desgraçada! Chance de subir para segundo lugar na tabela! Chance real de subir para segundo lugar na tabela! Nossa casa, nossos torcedores! Vocês viram a chegada aí? Esses caras sonham em ser vocês! Esses caras queriam ser vocês! Vocês têm a oportunidade de representá-los! Fazemos o melhor que a gente pode ir lá dentro! Vamos, vamos, vamos ao fim! Todo mundo lutando até o fim atrás da vitória! Vamos! 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 Concentrado, concentrado! Concentrado, concentrado! Concentrado, concentrado! Concentrado, concentrado! Concentrado, concentrado! Caminhada aí, gente! Caminhada é longa, mas a gente tá no caminho certo! Boa! Boa! Bora, Biro! Boa! 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 Boa!